O que é isso, Paulo? Já sei, estou fazendo surpresa, mas tem que ter... Olha lá, o pai curtiu, velho! Obrigada, Vito! Obrigada, Vito! Não! Não! Vai ganhar mais, Vito! Olha lá, o pai está competindo com o Vito, então! Vamos lá, eu quero ver quem vai ganhar isso aí! É, briga de gente grande agora! O pai mandou mais 15, Vito! Está difícil! Até o final da live, eu vou ficar até a meia-noite aqui para ver o que vai acontecer! O pai está avisado! SP! 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 Ela vai de novo! Obrigada, pai! Obrigada, Vito! Obrigada, Pão! Obrigada, pai! Obrigada, Pão! Obrigada, pai! Obrigada, Pão! Obrigada, Pão! Obrigada, Pão! Eu estou ficando muito emocionada! Eu gosto dessas disputas de estrelas! Sempre bom! É sempre bom, incentiva, né? A gente fica contente! Vou fazer outro vídeo agora! Duelo entre o pão e o pai! Casal! Casal! Pão com manteiguinho! Vocês são uma comédia! É a Yuri! Não é eu, não! É a Yuri! Não é eu! Bem eu! Olha lá! É a chatinha daqui, velho! Ah! Virou competição agora! Agora virou competição! Estou sentindo que o pai também, olha lá! É! Melhor! O pai, você está no PW aí! Deixa eu me ajudar! Lembrei da hashtag vimpeladão! Vimpeladão! Nossa, ficou mais estranho, velho! Não vou pedir para ninguém falar isso na live dos outros! Duelo é gamer de Candy Crush, velho! Tem que confessar, velho! Minha mãe é melhor que eu no Candy Crush! Quem é sua mãe? Simone, minha mãe! Flávio, meu pai! A família é tudo assim, ó! Tudo feliz! Faça sol, faça chuva, todo mundo contente! É, vem de família mesmo! É de família, velho! É de nascença! É, está no nosso sangue, né? Tem que ser diferenciado, né, velho? Você vê que pai que participa, velho, das lives aí! Dá até a estrela! Fica duelando com os meus amigos! Top demais, velho! Aposto que vocês queriam, meu pai, para vocês! Não dou! Eu não vou printar! Vou printar esse áudio aí, você! Ah, maior ouvido! Não vai nada! A live chegou a dar uma leve travada, assim! Falou, estranhinha, viu? Vai, pai! Não deixa ele ganhar, não! Jogo top! Pretendo jogar com vocês em breve! Eu falo isso para todo mundo! Falei para o meu pai no dia que eu viro a GM! Pai, sou GM! Obrigada, Vito! Você está muito rico essa semana aí, viu? Eu também acho! Olha lá! O pai está competindo, Vito! Truco, ladrão! Truco! Seis nele, pai! Taca o zap nele, pai! Taca o zap! O que importa é o que importa! O que importa é o que importa! É isso mesmo! O que importa é o que importa! Tirou as palavras da minha boca, velho! Tirou as bocas da minha palavra, velho! Combinado é que eu posso me ajudar! Mentira! Seis, pão! O pai mandou cinquenta, velho! O pai mandou cinquenta! O pai mandou cinquenta! Onze, ladrão! Onze? Não é doze, velho! Truco seis não é doze? É doze! O daqui onze, ladrão! Onze? Ah! Não! Disputa boa! O pai gosta de jogo, velho! Eu amo ver a disputa boa! O pai é competitivo, filho! E eu tô vendo que o Vito também... O Vito não gosta de perder, não! Eu gosto! Eu gosto! Você pode continuar com essa competitividade! Esse duelo aí! Boa adversária! Boa adversária! Gostou! Boa adversária! O pai é competitivo, velho! Esqueci de avisar isso pra você! Agora ele... Olha aí! Agora ele puxou o cheque de cinco mil pra deitar o bicho! Rapaz do céu! Nunca arrumei! Nunca arrumei um jogo tão divertido quanto esse que vocês estão fazendo aí, viu? Gostei desse jogo aí! Hoje tá emocionante! Hoje tá emocionante! Hoje tá emocionante, hein? Tô feliz em dois! Joguinho divertido, rapaz! Joguinho divertido! Gostei também! Se o senhor tá se divertindo, eu gosto sim! Boa mãe! Aqui é sábado! Tomou o quê? Minha mãe não quer tomar banho! Ih, rapaz! Chegou pesado na live! Vai pro vídeo! Vai pro vídeo! Essas coisas tem que ir pro vídeo! Você vai pro YouTube! Você vai pro YouTube! Vai ficar famosinha! Vai ficar famosinha! Vai ficar famosinha! Toma a mensagem de edição! Ô, João! A carinha do João! Ô, João! Você tá querendo seduzir o meu pai, João? Ai, o bicho vai atacar, sai! Tá desgramado! Ih, seu pai vai embora! Tô morrendo! Não, pai! O senhor vai! Boa noite a todos! Vai não! Chamando só pra briga! Tá chamando só pra briga! Vai deixar! Já tô duro! Obrigada, obrigado, pô! Foi divertido! Foi maneiro! Gostei pra caramba! Só mais uma, hein! Obrigada, pai! Deus te abençoa! Deus te abençoa! Obrigada, mãe! A senhora tá aí também, né? Aí dentro! O cartão do Flávio tá gordo! Tem limites! Do Vitor e do pai, fi! Tá bagaçando! Se puxar o cheque... Se ele puxar o cheque, ele deitava o Vitor! Chega, pô! Tchau, Vitor! Chega aí, valeu! Obrigada, Vitor! Obrigada, pai! Foi muito bom ver essa competição entre vocês aí, tá? A gente vê aí que tem um carinho! Chegou a me dar uma tontura aqui agora! Chegou a minha pressão, caiu! Aí o Vitor dando boa noite com estilo mesmo! Com graça! Aquela despedida com o Crass! Ah, pai, eu não deixava, hein? Eu não deixava! Eu não deixava! Tô brincando, pai! Tá bom, pô! Tá bom! Deixa um pouquinho pra... Deixa um pouquinho pra amanhã! Amanhã tem mais! Se aconchegue, pai! Acaba com ele! Ele tá... Ele vai tá dele! Ah, pai! O Vitor tá fazendo de pirraça! É pra eu deitar o senhor! Olha lá! O pai não desistiu! Ele viu quando o Vitor acabou e falou... Agora eu vou... Não tava dando pra competir! Ele falou que acabou e ele foi em cima! Ousado! Ousado! Ah, não! O Vitor mentiu! O Vitor mentiu! É o nosso amigo! É o nosso amigo! É o nosso amigo! O pai tá pegando raiva do Vitor! Pega não, pelo amor de Deus! Olha lá! O pai não desistiu, Vitor! Ele brinca de cachorro grande! Eu falei! Ah, pai! Olha lá! O Vitor tá brincando com o senhor! Ele tá brincando! Ele tá querendo me irritar, senhor! Agora foi todo 10! Agora acabou! A mulher é dos 6! Vão matar vocês! A mãe deve tá do lado! Vai! Não deixa esse menino ganhar não! Esse é o jogo das estrelas! É isso que eu chamo aqui! Mas rapaz! O Vitor pagou a boleta aí agora! Ai, mamãe! Eu tô doendo! Olá! Seu Flávio! Eu vi o que o senhor fez no vídeo passado! Eu me emocionei! Sou seu fã! Olha aqui! Já tô pesquisando o fone da Razer aqui! Sou Flávio! Hoje estou com duas filhas! E quero seguir o seu exemplo! Apoiar elas sempre! Lutar pelo sonho delas! Realizar e tornar possível tudo o que não pude ter na infância! Todo mundo que tá participando, gente! É... Sério mesmo! É muito bom! Brinquem! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.